166 anos da Santa Casa. Alguns nos conhecem de longa data. Para outros, parece que foi ontem. O tempo é relativo. É precioso. Sejam as décadas que nos trazem experiência, sejam os segundos decisivos que salvam vidas. E por falar em tempos, os de agora não estão sendo fáceis. Mas estamos aqui, por você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há 166 anos. Santa Casa. Trabalhando incansavelmente pela sua saúde. Tchau.